CAPÍTULO 975, RESOLUÇÃO PERFEITA Antes mesmo dele chegar ao reino dos deuses, Yunche tinha ouvido o nome Muanin de Muxiaola. Ele sabia que na seita da fênix de gelo divina ou mesmo em todo o reino da canção de neve, Muanin era extraordinário. Ele era uma existência que até alguém como Muizou seria difícil de alcançar. Ele nunca esperava que ele realmente conheceria essa pessoa que Muxiaola considerava lendária. A chegada de Muanin fez com que a tonalidade do mundo inteiro mudasse ligeiramente. Era como se possuísse um poder inerente que fazia com que se sentisse inferior. A expressão e atitude do arrogante Muizou foi instantaneamente transformada sem a menor arrogância ao vê-lo. Ele até subconscientemente baixou a cabeça um pouco. Muizou do primeiro palácio da fênix de gelo cumprimenta o irmão Senoranin. Ser capaz de encontrar o irmão Senoranin aqui realmente é uma grande coincidência. Irmão Senoranin, por que está aqui? Muluquiu não conseguia tirar os olhos dele. Seu coração bateu violentamente quando sua voz tremia ligeiramente. Irmão Senoranin você é aquele Muanin dos rumores? Fengmu gritou em estado de choque. Mesmo que ele estivesse apenas no salão neve congelante por três meses, há muito tempo conheceu o nome de Muanin. Pode-se dizer que, em toda a seita da fênix de gelo divina, não havia uma pessoa que não conhecesse o nome Muanin. Seita da fênix de gelo divina era a mais alta terra sagrada de todos os praticantes do profundo dentro do reino da canção de neve. Muanin estava no ápice dos mais jovens discípulos da terra sagrada. Todos os jovens praticantes do profundo dentro do reino da canção de neve olharam para ele, desejavam ser ele e o admiravam muito. Ele era verdadeiramente um filho dos deuses. Apesar de Fengmu nunca ter se envergonhado de si mesmo, ele nunca teve esperanças de interagir com essa pessoa. Ele nunca esperava que ele realmente visse Muanin pessoalmente três meses depois de entrar no salão neve congelante. Eu vim visitar o sênior Sushan por causa do pedido do meu mestre, Muanin sorriu. Nós não nos vemos há um ano, no entanto, o cultivo da júnior Luokiu progrediu bastante. Estou feliz. Sendo chamada pelo nome por Muanin, sendo lembrada quando se conheceram pela última vez e recebendo seu elogio, Mu Luokiu ficou tão excitada que sentiu como se fosse desmaiar. Ela disse gaguejando um pouco, irmão Sênior Anin está me elogiando. Olhar do Muanin se moveu e então viu Yunxê, que ainda estava segurando Luang. Quando ele seguiu o seu olhar, Muizou apressadamente disse, irmão Sênior Anin, ele. No entanto, Muanin estendeu a mão suavemente. Você não precisa explicar, irmão Júnior Isou. Eu vim aqui seguindo o som de suas vozes, então eu estou mais ou menos conscientemente da situação. Irmão Júnior Yunxê, que tal largar este irmão Júnior primeiro? Não se preocupe, prometo que o irmão Júnior Isou e a irmã Júnior Luokiu não se moverão contra você. Era a primeira vez que se encontravam, mas Muanin prontamente chamou Yunxê pelo nome. Ele ainda usava aquele sorriso quente, e a luz em seus olhos se assemelhava à água parada. Todo o seu corpo transbordou com um charme indescritivelmente sutil que fazia qualquer um querer ser subjugado. O poder da influência de Muanin excedeu definitivamente as expectativas de Yunxê. Agora que ele disse essas palavras, mesmo que odiassem Yunxê até o osso, Muizou e Muolokiu definitivamente não se atreveriam a agir contra Yunxê. Yunxê não hesitou. Ele soltou o seu aperto e Liu Ang caiu. Agora que o poder que o surpreendeu havia desaparecido com as mãos que se estavam segurando o crânio, Liu Ang, que tinha sido assustado, soltou um grito estranho antes de rastejar rapidamente para Muizou e Muolokiu sem se preocupar com a condição de seus ferimentos. Uma vez que ele alcançou a perna de Muizou, ele apertou sem ousar dizer uma única palavra. Agora que Yunxê perdeu seu pedaço de barganha, mesmo que Muizou não se atreveu a agir agora, a raiva que ele segurou ameaçou fazer sua cabeça explodir. Ele apertou as mãos nos punhos enquanto os ruídos cruéis ressoavam. Ele segurou com os dentes cerrados quando ele disse, Irmão Senoranian, não só as ações de Yunxê foram suficientemente cruéis como para ferir gravemente o meu primo Liu Ang, Ele me insultou várias vezes e Luokiu enquanto confiava na proteção que a mestra do palácio Binxion lhe deu. Ele mesmo queria matar Liu Ang e isso é simplesmente imperdoável. Ele não pode ser poupado não importa o que. Não. Muizou Lan rapidamente correu para o lado de Yunxê e apressadamente explicou, Existe uma razão pela qual Yunxê feriu o irmão Júnior Liu Ang. O irmão Júnior Liu Ang estava roubando recursos dos irmãos juniores do salão. A razão pela qual ele agarrou o irmão Júnior Liu Ang agora foi para proteger-se. Ele não queria matá-lo. Irmão Senoranian, você é o que mais compreende a justiça. Você, você deve ajudar o irmão Júnior Yunxê. Tudo bem, vejamos as lesões do irmão Júnior Liu Ang. Primeiro Muang Li apertou sua mão e depois se curvou diante de Liu Ang. Ele passou o olhar e depois lhe deu uma pílula de neve branca. Depois de ter pressionado a mão no peito dele, ele disse lentamente. Não se preocupe, o irmão Júnior Yunxê agiu com a restrição adequada. Embora ele tenha ferido o osso da perna e o crânio, se o irmão Júnior Liu Ang se recuperar corretamente, ele se recuperará completamente em menos de meio mês. As feridas de Liu Ang foram, de fato, lesões graves para um mortal, mas para alguém no profundo reino divino, foi algo recuperável dentro de um curto período de tempo. Não só Muang Li verificou seus ferimentos, ele até o ajudou a espalhar o poder do remédio com sua própria profunda energia. Liu Ang disse delirantemente, sua voz balançando, Obobrigado, irmão Anil. Ei! Por que não diz alguma coisa? Muxia Olan puxou secretamente as mangas de Yunxê. Esse é o irmão Sênior Anil. Mesmo no salão divino da Fênix de Gelo, ele é uma pessoa super poderosa. Praticamente todos no reino da canção de neve o conhecem. Não só ele é poderoso, ele também é um cara muito legal. Ele definitivamente vai defender a justiça para nós. Ufa, eu estava prestes a ficar morrendo de medo, por que a tua sorte é tão boa? Yunxê respondeu, Oh, uma vez que o poder médio sinal se espalhou, o fluxo de sangue de Liu Ang parou e ele parecia muito melhor. Muang Li ergueu a mão do peito de Liu Ang, mas ele ainda não se levantou. Ele então questionou, O irmão Júnior Liu Ang, o motivo pelo qual a irmã Júnior Xiaolanda deu antes, que você estava roubando recursos dos irmãos Júnior da seita, isso é verdade. Liu Ang, que havia diminuído um pouco atrás, ficou instantaneamente apavorado com essa pergunta e era mesmo uma pergunta de Muang Li. O somor frio soprava quando seus lábios tremeram. Eu isso. Não fique nervoso, irmão Júnior Liu Ang, Muang Li sorriu. Seu olhar não teve nenhuma censura nem coerção, quando ele disse, quem não foi extremamente arrogante quando era jovem e quem nunca cometeu nenhum erro? Admitir isso não é algo para se envergonhar, mas é o que um homem realmente faz. Enquanto um pode mudar, eles são dignos de perdão e de louvor. Falando em fazer algo para se envergonhar, devido à ganância, seu irmão Sênior aqui roubou uma das lâmpadas de Jade da Mestra do Palácio, o alixir congelante, no ano em que ele entrou no Palácio da Fênix de Gelo, irmão Sênior Anin Voseli Wang estava atordoado. Todos os outros presentes também estavam atordoados. Ninguém esperaria que Muang Li tivesse roubado algo de um mestre do Palácio da Fênix de Gelo antes e ele mesmo tinha revelado isso. Eu tive sorte quando finalmente me arrependi e confessei à Mestra do Palácio. Enquanto a Mestra do Palácio me puniu fortemente, ela não anunciou publicamente o meu pecado. Em vez disso, depois de meu castigo, ela me deu esse alixir congelante e a lâmpada de Jade Muang Li suspirou emocionalmente. Entre roubar o tesouro de um Mestre de Palácio e roubar os recursos dos membros da mesma seita, o primeiro é obviamente muito mais grave. No entanto, desde que me arrependi, a Mestra do Palácio ainda escolheu me perdoar. Se você roubar os recursos de nossos membros da seita é verdade, então eu tenho certeza que o Irmão Júnior Yun e os outros Irmãos Júniores que você roubou escolherão te perdoar. Se você o admitir com calma, reconheça o seu erro e tente corrigi-lo. Se você fizer isso, você receberá muito mais respeito a partir daí. Então Irmão Júnior Liu Ang, o que você acha? As sobrancelhas de Yun Xie se contraíram para consolar um Irmão Júnior do Salão Neve Congelante, ele não hesitou em revelar seu próprio escândalo. Esta não era absolutamente a coragem que uma pessoa comum possuía. Com o contraste anterior de Muang Li e as palavras de conforto, Liu Ang não se sentiu mais em conflito quanto a admitir que ele havia feito isso e reconhecendo seu erro. Em vez disso, ele sentiu que algo quente estava nascido no peito. Ele fez o seu melhor para levantar a cabeça e disse, a distribuição mensal do Salão Neve Congelante foi há alguns dias e eles já até deram sementes de seda de neve. Diku e eu, nós nós queríamos tomar a semente de seda de neve de Feng Mo, mas não esperávamos que ele não o entregasse e até o feríamos. O incidente de hoje realmente era porque eu queria roubar o recurso de um Irmão Júnior. Não é só de Feng Mo também. Eu até tomei as sementes de seda de neve de muitos Irmãos Júnior que vieram dos reinos inferiores antes de chegar até ele. Ele soltou todas as coisas vergonhosas que ele fez e depois abaixou a cabeça. O incidente de hoje aconteceu por minha culpa. Solicito ao Irmão Sênior Kimipuna. Muito bom Mo Anin deu um tapinha no ombro de Liu Ang e sorriu. Não há necessidade de punição. As lesões em seu corpo são punição suficiente para o seu erro hoje. Espero que você se lembre desses ferimentos. Se você está prestes a se corrigir, tenho certeza de que você ficará sinceramente grato com o Irmão Júnior Yun-she pelas cicatrizes que ele deixou em seu corpo no futuro. Eu lembrarei dos ensinamentos do Irmão Sênior Anin. Liu Ang era mais do que submisso. Ele estava até cheio de lágrimas. Mo Anin levantou-se. Com um suave empurrão da palma da mão, um vento suave ajudou uma pílula de cor branca a voar lentamente em direção a Feng Mo. Feng Mo subconscientemente agarrou na mão, um pouco atordoado. Irmão Júnior Feng Mo, este pílula de neve limpadora é capaz de ajudá-lo a se recuperar de seus ferimentos e também o ajudará em seu cultivo. Sua eficácia é várias vezes maior do que a da semente de seda de neve. Você pode considerá-la como pedido de substituição do Irmão Júnior Liu Ang. O Salão Neve Congelante é um lugar extremamente importante em nossa seita da Fênix de Gelo Divina e ninguém deseja ver a discórdia entre os membros da seita. Se você for capaz de esquecer o passado, então isso seria maravilhoso. Feng Mo ficou atordoado por um longo tempo. Então ele balbuciou muito. Eu, eu, eu obrigado. Irmão Senor Anin. Eu, eu não o culpo mais. Mu Anin voltou-se para Muizou e Mu Luokiu e disse. Irmão Júnior Iizou, Irmã Júnior Luokiu, desde que este incidente foi causado pelo Irmão Júnior Liu Ang, então o Irmão Júnior Ium Che ferindo ele pode ser considerado um ato de justiça. Além disso, as lesões também não são irreversíveis. Se o Irmão Júnior Liu Ang é capaz de corrigir seus caminhos por causa disso, então pode ser realmente uma coisa boa. Como este é o caso, o assunto de hoje apenas será igualado assim e nenhum lado se perseguirá sobre isso. O que acham? MN. Claro, claro. Eu vou ouvir o Irmão Senor Anin. Mu Luokiu a sentiu com a cabeça como um pintinho comendo arroz. Seu olhar brilhou como ela assistiu Mu Anin, nunca deixando sua figura desde o início. Desde que o Irmão Senor Anin falou, Iizou cumprirá, Mu Iizou disse enquanto inclinava ligeiramente. Depois que ele disse isso, sua boca contorceu-se. Ele então apertou os dentes e, finalmente, olhou para Yun She e disse ferozmente, é só que esse pirralho Yun She é tão desenfreado e cruel. Se acabarmos de sair da mesma forma, eu realmente estou um pouco com vontade. Ah, é claro, não vamos simplesmente sair assim. Mu Anin realmente riu e de repente olhou para Yun She com o rosto um tanto solene. Irmão Júnior Yun She, mesmo que o Irmão Júnior Liu Ang estivesse errado, você o impedindo de intimidar um membro da seita e feri-lo está bem, mas o que você fez quando deu uma lição nele foi demais. Você quase prejudicou sua vida. Não é de admirar que o Irmão Júnior Iizou sinta que está desequilibrado. Como tal, se o Irmão Júnior Iizou não perseguir mais este assunto, você deve prometer o Irmão Júnior Iizou uma coisa. Prometer o quê? Yun She respondeu diretamente, sem nenhuma única ondulação dentro dos olhos dele. O resplendor no corpo de Mu Anin era excessivamente deslumbrante. Sob o seu brilho, a existência de todos os outros parecia ter ficado fraca. Mu Anin disse, você tem que prometer que você não vai dizer o assunto de você e arrebatou Liu Ang do Irmão Júnior Iizou e Irmã Júnior Liu que o para mais ninguém. As palavras breves de Mu Anin causaram Mu Iizou, cujo olhar era ardente, cujo coração estava cheio de ódio, de repente se tornou quieto. Ele ficou mudo por um longo período de tempo. O olhar de Yun She também brilhou. Alguém que nem sequer entrou no caminho divino havia arrebatado uma pessoa de duas pessoas na fase final do reino da alma divina. Se isso se espalhar, Mu Iizou e Mu Uokiu se tornariam motivos de piadas especialmente no Palácio da Fênix de Gelo, isso faria com que eles não tivessem a cara para ver ninguém. Esta promessa deu Mu Iizou um despertar abrupto. Significava protegê-lo, mas, ao mesmo tempo, também protegeu Yun She. O que antes era um estado de hostilidade mútua que estava prestes a explodir para se tornar uma batalha foi realmente facilmente dissolvido por Mu Anin. Esta promessa serviu como equilíbrio perfeito para ambos os lados para não perseguir o outro.